Em estado de nervo, a gente encontrou aqui um GTA IV. Será que tá arriscado? Aqui é só a caixa, né pai? Sai quanto um desse aqui? 300 BRG. Mas você tá pagando pensão pra alguém? E o frete é grátis, né? Vindo buscar. Tá só com descascada aqui, mas não dá nada, fi. Ô tio, esse dinossauro aqui tá saindo quanto? São 6 horas da manhã. Bora lá pra melhor fera do rolo de São Paulo! Preço bom aí, viu? Preço bom? Preço de camarada aí. Preço camarada, vendedor aí. Pra levar, pra queimar. Vida em perigo aqui, ó. Gente, ó, Xbox 360 em estado de nervo. Funcionando? Funcionando. Funciona, mas tem que arrumar ou funciona? Não, nós vai lá, você vai ver ele funcionar. Tá certo. Sai quanto um desse aqui? 300 BRG. 300? Mas você tá pagando pensão pra alguém? Não, não. Vamos prestar os controles funcionando. Controle aqui, ó. Show de bola. E o joguinho dele, tem aqui? Tem só isso, né? Só isso aí. E da peste. Já leva por tudo. Da peste. Esse aqui é um Sonic? Ó, vi de longe, gente. Vi de longe o Sonic Ride aqui, ó. Nossa, tá lotado aqui. 350. E joguinho de Play 4 aqui, tá saindo quanto? Play 4 aí a partir de 40. 40 conto só de raiva. É, só isso aqui. Tá certo. Só tem um esses aqui. Olha só, rapaziada. Achamos aquele... Um police. Esse aqui lembra muito aquele Turbo Drive da Tectoy, ó. Ó que legal. Esse é bonitinho, ó. Vai ter uma chavinha aqui pra você virar. Tem um volante aqui, ó. O rapaz tá pedindo 20 conto. E não dá nada. Ô, canalha! Se liga aqui, ó. Achamos o minigame da Tectoy. Olha só. Tá no estado de nervo, fio. Ô, tio. Fala aí. Tio, é foda, né? Quanto tá saindo esse minigame aqui da Tectoy? 70, tá funcionando. 70 conto. Só tá faltando uma tampinha. Funciona, mas tem que encontrar, ó. Põe no comentário, ó. Você é maluco, velho. 70 conto esse minigame. Funciona certinho? Funciona. Tá só com descascada aqui, ó. Mas não dá nada, fio. Põe uma colinha aqui, né? Já resolve tudo aqui, ó. Aqui, ó. Você põe uma pilha aqui. Põe uma tampinha. A pilha é mais cara que o videogame, fio. Não dá nada. É, borracha. Acabamos de chegar aqui, ó. Nessa banquinha, ó. Aqui os preços é mais caro, pai. Não tá no chão, ó. Tá em cima da mesinha. Ó, tio. Tio chega e tá correndo. Vamos dar uma olhadinha aqui. O que a gente acha? Ou, ó, esse aqui, ó. O Gladiators aqui do Mega aqui. É meio diferenciado de achar. Achamos joguinhos de Famicom na caixinha de papelão. Difícil de se encontrar, ó. Esse aqui deve ser os de 5 conto. Ô, tiozão. Ô, tio. Agora é ele, ó. Quanto que é um desse aqui de Famicom aqui? Fala pra nós. 60. 60 conto? Mas por que? Você tá pagando pensão pra alguém, é isso? É. 60 conto? E aí, a garantia é 3 anos. 3. 3. 3 anos é foda, né, mano? Ô, borracha. Se liga na situação aqui, ó. Põe no comentário, ó. Pica pau perturbado, pai. Você é maluco. Olha a cara desse aqui, ó. Mano, eu tô com frio, mamãe. Esse pica pau aí, não sei não, mano. Tá em estado de nervo, ó. Ó, pra quem falou que não tinha boneca, ó. Boneca tá tendo ali, ó. Mano, tem um dinossauro ali, ó. Aquilo ali eu achei interessante, ó. Vou colocar aqui, ó. Vamos ver a vida em perigo aqui, ó. Esse deve ser até os de 5 conto, ó. Quer ver, ó? Ai, deixa eu ver. Aqui vai um livrinho ilustrativo aqui dos dinossauros. Ó que da hora, mano. O bagulho é meio elaborado, né, não? Esse é interessante, ó. Vindo em perigo. Ó, tio. Esse dinossauro aqui tá saindo quanto? 20. 20 conto? Só de raiva? Caramba, mano. Tá certo, ó. 20 tão, ó. O livro do dinossauro ali, ó. Tem um teclado aqui também, aqui. Show de bola. E emoções fortes podemos sentir, ó. Só uma bombinha de qualidade, ó. Mas pensa num pica pau perturbado. Olha aí, canária. Já curte o Dom Gondê? Deixa seu like aí, ó. Fortalece o nosso canal. Se inscreve aí, ó. Achamos aqui um monte de bombinha de qualidade, ó. Game Boy Color aqui, ó. No precinho aqui, ó. 220 pra você botar a sua vida em perigo, ó. Olha que bagulho louco, ó. E tá fritando debaixo do sol quente, ó. Só emoção aqui. Aí, ó. A gente pega aqui, ó. Joguinho do Super Nintendo tá tendo, ó. Um monte, ó. Olha essa curb aqui, ó. 150, não dá nada. Aí a gente vê aqui, ó. A caixa do Play 4 aqui, ó. Aqui é só a caixa, né, pai? Só a caixa. 30 conto só de raiva. A caixa pelada aqui na feira do rolo aqui, ó. Cê é maluco, pai. Olha, moçom. Need for Speed aqui, ó. Joguinho de Play 2 aqui. Aqui vem, aqui, ó. Super Nintendo, tem Play 2. Só uma maminha de qualidade, ó. E esse controle do Switch Pro aqui? 100 conto? Ó, aí sim. Cadê o cartãozinho da sua manga? Pra mais mostrar no vídeo. Ô, rapaz. Cê não me venha mais nessa feira sem o seu cartãozinho, mano. Fique avisado aí, ó. É a mania da galera vir vender e não faz um cartãozinho, ó. Aí, ó. Os inscritos que lute se quiser comprar. Opa! Esse aqui deve ser os... Esse Romealone seu aqui dá pra fazer por conta aqui. pra todo mundo aqui que tá assistindo. 200 conto? Tá sem manual. Como é que tá acontecendo? Sem manual, 200 conto. Não dá nada. E o frete é grátis, né? Vindo buscar. Grátis. Vindo buscar, o frete é grátis, ó. Aqui estão as MVS aqui, ó. Uma Frozen, mano. Esse Disney Infinity aqui é pecado, filho. Não entra nesse vício, gente. E os cartuchinhos de 64? Aqui, ó. Aqui é por quilo, ó. Aqui é por quilo, mas não dá nada. E pra finalizar a banquinha aqui do sucesso, a banquinha do amor. E esse Game Boy seu? Faz por quanto? É 150. Ah, mas aí já vem junto com os MVS? 150 conto? Olha aí, gente, ó. Tela tá preta. Tela tá preta? Mas não dá nada, filho. Olha aí, ó. Qualquer dúvida, é só ligar aqui na assistência aqui, ó. No 0800 aqui, ó. No 1-800. Que não dá nada, pai. Borracha, olha só isso aqui, ó. Em estado de nervo, a gente encontrou aqui um GTA IV. Será que tá arriscado? A gente olha, tudo bonitinho, perfeito. Funciona, mas tem que arrumar. Olha só, pega a visão dos riscos quando a gente joga ele contra a luz aqui, ó. Olha só, tá vendo, mano? É em estado de nervo, pai. Não se engane, enfim. Não se engane, ó. Esse aqui, ó. Ô, tio. Tio é foda, né? Esse é os de 5, não, né? O tio tá dando risada ali. Ele falou que faz 5 a 1 só de raiva, mano. Aqui você bota a sua vida em perigo, pai. Para mais conteúdo de qualidade e CD riscadinho de origem duvidosa, considere se tornar um membro do canal ou então ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador. Claro, só se você quiser. Um salve especial para todos os membros nível 1, 2 e 3 e os apoiadores com o Pix dessa semana. Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos. e que Deus dê saúde a todos.